Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Torio. Hoje estamos aqui pra estar reagindo a... Rap do Zaraki Kempati de Bleach. W.L.O. Tributo, produção do WB Peats. A gente já conhece o Zaraki de dois raps que a gente viu, se não me engano, o Zaraki, tirando um rap de conjunto, né? Sim, que ele tava sendo bem. Apenas solo dele foi dois raps do Zaraki. A gente não conhece muito do Zaraki, assim, até porque informaram que não tem muito no anime dele, não tem muita informação. É, eles deram bastante informação nos comentários, porém, como a gente não conhece Bleach direito, fica um pouco difícil pra entender. Sim, sim, verdade. Mas ele parece... Basicamente, ele é muito forte, né? Ele é muito apelão e a personalidade dele parece ser muito legal. Então, acho que vai ser um dos personagens preferidos. Cara, é igual eu falei em vários reacts que a gente fez de Bleach. O Zaraki, atualmente, ele é um personagem favorito pelos raps. Tudo bem, tem Ichigo, tem Urahara, tem o Hitsugaya, mas assim, tipo... O Zaraki, ele tem tudo pra ser um personagem favorito dos raps que a gente reagiu até agora. Bom, antes do vídeo, a gente tá reagindo no vídeo. Vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, comentar sugestões embaixo. Ou até mesmo, comenta informações sobre o Zaraki pra gente estar conhecendo. Não exatamente do Zaraki, mas pode ser qualquer... Informações de Bleach em si, pra gente estar aprendendo mais, beleza? A gente sabe que Bleach tem muita informação em questão de espada, poderes, personagens. Então, é bem da hora essa interação que vocês têm com a gente pra gente estar aprendendo mais e mais, tudo bem? Tem nas redes sociais, na descrição do vídeo, que é o nosso Instagram. Então, segue lá pra estar dando aquela força. Também, o primeiro link fixado é até... Eu já ia falar o nome da plataforma, é a Roxinha. Então, já segue lá que logo a gente tá em lives assistindo o Bleach, por sinal. Vai ser nosso primeiro anime. Então, eu já fico... É, mas primeiramente vai ser Bleach. O Coroa que vai vir em seguida, ou a gente tem mais uma companhia, a gente não sabe exatamente como vai ser a programação, mas é isso, beleza? Então, sem mais enrolações, um, dois, três e... Play. Zaraki, quem parte da BLE? Curse? Olha, o Curse não é Bleach, cara. Me falaram que ele não é o mais forte. Primeiro, o Esquadrão. Pode me atacar, mas os seus golpes não funcionarão. Não venha qualquer oponente, o resultado é um nos final. Encapaz de se mover frente a pressão espiritual. Não tem como escapar. Nem adianta correr. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Daí, eu lembrei por quê. É a filha que bateu junto. A Aelixão de se mover. Daí, eu lembrei. Os traidores não passaram de lixo. Os ataques são mais fracos do que os meus exercícios. Não preciso do esquadrão, acabo com você sozinho. O puro vai cair no diante o combate. Não há ninguém que faça frente à frente. Desimbar. Não adianta correr, pois agora já está tarde. Pois está perante o capitão. Será que quem parte? O poder necessário. Então saia da minha frente. Saiba, você não é digno de ser meu poder. Você é uma inscrição de poder. O que te espera é a morte. Quando eu te engano, mais forte, mais forte. Quando é necessário. Eu não entendo direito, porque falam muito. Muitas músicas estão falando que é mais forte. Mas muitas músicas estão falando que não é mais forte. Mas eu não entendo direito, porque é mais forte. Mas eu não entendo direito. Não há ninguém que me aguenta. Você é sempre o meu amigo. Você é sempre o meu amigo. Você é sempre o meu amigo. É. Ele lutou no rino, velho. É. 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 Deixe o like naquele comentário, dá um op saitão lá, que a gente vai pegar. Pode ser. Bídeo informativo, também, de Bleach, falando sobre Sesc. Beguei. Cnaiés, enfim. Estão pedindo alguns Raps de,... Que é, é relacionado a isso, em materiais e informático, não é rap é vídeo informativo de Bleach. Já tá na lista para a gente fazer. Importante não vai ser agora, porque, a gente tão quer apostar nesse, esse negócio de vídeo informativo, esses vídeos informativos, quando a gente pegar o PC. Aí, quando a gente pega o PC, aí, 3 vídeos por dia. Então, tipo, ali tem rap, tem vídeos e informativos, tem outros vídeos. Então é bastante informação pra gente pegar Agora é meio complicado porque a gente não tem Tanto tempo de gravar, é um pouco complicado Por enquanto, beleza? Mas eu prometo que quando a gente Voltar ali com o PC e postar 3 vídeos por dia Vai ter muito vídeo informativo no canal E outros vídeos aleatórios que faz Bastante gente que não posta outros vídeos aí Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado Da reação, deixe seu like Se inscreva no canal e também vou pedir pra você comentar Sanguinário Se eu soube deixar comentário nesse Sanguinário no YouTube, mas comenta aí Pra combinar com o Zaraki Kempath, o monstro É isso, segue a gente lá nas redes sociais Que está na descrição do vídeo, também tem a roxinha No primeiro link fixado Logo logo a gente tá fazendo lives na roxinha É isso Bye Tchau